É, vai parar de falar de tragédia, né? Vai falar de coisa boa. É, mas o... Porra, nossa, nem sei por onde começar aqui agora, velho. Vamos falar então, vamos parar de falar de tragédia, eu vou falar de mais uma tragédia, o Brance saindo, tá ligado? O que você tá esperando aí sem o Brance? Acho que o time continuou forte, né? Eu falei que pra mim vocês venceram a janela, de manter os quatro aí. A gente tava falando isso em off, que a gente acha que vocês ainda são favoritos, tá ligado? Independente de quem chegue. Até que o Eric fala que o AD Carry é tipo, cala a boca e joga, tudo faz, tá ligado? Acho que o AD Carry, além de... É... É um pouco mais fácil de repor do que as outras, porque não precisa tanto de calde, essas coisas, assim. O cara só vai bater ali e tá suave, tá ligado? Então acho que é um pouco mais fácil de repor essa peça, e eu acho que a gente vai continuar forte, sim. Acho que os outros quatro a gente tá bem animado pra continuar junto, e a gente sentiu o gostinho de ir bem internacionalmente. É verdade. Então deu uma esperançazinha, não deu? Deu uma esperança pra gente, então a gente vai correr atrás novamente disso. A gente tava falando ontem também, com o episódio do Golf, que vai sair depois, que... Os caras perdidos na ordem. Eu me perco, direto. Que a gente tá falando que o Celso jogou muito bem no Mundial, e que parece que com isso talvez ele assuma um pouco mais de holofote, digamos assim, então o AD Carry que chegava vai ter um pouco mais de tranquilidade, digamos assim, que ele não vai ser tipo a estrela da botlane, tá ligado? É, acho que o Brance pegou esse papel de estrela, porque principalmente eu e o Tim a gente ficou bem afastado de holofote esse ano, e a gente basicamente direcionava tudo pros outros, e acho que o Brance absorveu todo esse holofote, e agora com ele saindo a gente vai ficar todo mundo bem distribuído, eu diria, de holofote. Porque eu não sou um cara que eu gosto de ter todos os holofotes, o Tim também não, o Celso também não, o Croc também não, e o X também não. O X, o X, o X, já tá rolando aí, mas não sabemos. E aí, provavelmente vai ficar mais... Foi mal, galera, se vocês ouviram um tapa aí, deu um tapa na galera, foi mal. Não sei se você, assim, nem sei se você já definiu também, né, mas pelo menos os rumores é que vocês vão pegar uma tamponha atrás já decoreando, né. Lava o minhas mãos, não sei. É, não sei de nada, loud eu não sei de nada. Ele tem que perguntar e você tem que fugir, assim que funciona, né. É assim que funciona. E aí, curtiu esse vídeo? Deixa o like e, cara, queria recomendar a vocês pra dar uma olhada lá no The Big Class, beleza, que é o curso de Game Design do Marcão. Brother nosso aqui, um cara que a gente já conhece, que manda muito bem, né, em Game Design. Então, se você tem vontade de estudar um pouquinho sobre Game Design, né, quem sabe não pode ser a sua profissão aí, é uma parada que tem uma demanda bem grande no mercado, já dá uma olhada lá e não se esqueça de usar o cupom 2V1, o link tá aqui na descrição, beleza? Valeu!